Eu embarquei nessa viagem e fui toda feliz no banco da frente pra conversar com o bom velhinho, né? E já me surpreendi com o clima natalino no veículo. Pisca-pisca, música ambiente e até a voz do GPS. No percurso fui descobrindo tudo sobre Cláudio José, esse policial cristão que faz questão de manter a magia do Natal enquanto trabalha. Gente, que coisa boa a gente pegar um transporte por aplicativo, né? Como a gente faz rotineiramente e olha se ver diante do Papai Noel num momento festivo como esse que a gente está vivendo, graças à ideia criativa do Cláudio José, que é um profissional aí que resolveu então incorporar esse personagem do Papai Noel fazendo a atividade que ele faz diariamente que é transporte aí por aplicativo. É um profissional e entra no clima, né? Isso, Cláudio? Conta pra gente como é que foi essa ideia. O Papai Noel do aplicativo já está aqui há cinco anos e esse Papai Noel é misterioso porque ninguém nunca ouviu falar, viu? Mesmo agora, nas redes sociais, passando na TV. Mas quando você pergunta a um passageiro se ele já ouviu falar, ele nunca ouviu falar. Então esse Papai Noel é misterioso, viu? Tudo começou há seis anos atrás. Um amigo meu, proprietário de uma escola aqui de uma pessoa, né? Ele perguntou a mim se eu tinha vontade de fazer o personagem de Papai Noel. E eu falei assim, faço, né? E mandou eu entrar em contato com o filho dele, que é proprietário de uma empresa de fantasias aqui de João Pessoa, né? A Imaginarte, né? Muito conhecida dentro de João Pessoa, né? E a partir desse momento, eu estive lá, eles me fantasiaram, né? De Papai Noel, colocaram a minha fantasia. E eu fui fazer um freelance, né? E após fazer esse freelance, eu me apaixonei pelo Papai Noel. Coisa que eu já vinha de infância, eu sempre gostei do Papai Noel. E aí eu fiquei apaixonado. Eu tinha 52 anos de idade, só 52 anos de idade. E me apaixonei novamente pelo Papai Noel. E aí veio a ideia, né? No ano seguinte, né? De fazer esse Papai Noel aqui no aplicativo. E aí começou toda a história. No final da corrida, Papai Noel deixa uma mensagem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Papai Noel não é o importante. O importante é Jesus. Este sim, você tem que estar com ele na sua mesa na noite de Natal, no dia de Natal. Você tem que estar com o Papai do Céu sempre na sua mesa. Ele tem que ser sempre prioridade na sua vida, como na minha, como na vida de todos nós. waspere! O que é isso? O que é isso? O que é isso?